Música Visita Record está de volta e falamos novamente dessa cidade ternura, adocicada. Por que será, hein? Será que é por causa dos doces? Muito começa dessa história através da música, dos seresteiros, das bandas que aqui surgiram ao longo dos últimos dois séculos. Ao meu lado o Rogério Viana, que é diretor de cultura do município de Itatuí e também diretor da escola de teatro que fica dentro do conservatório da música e da dramaturgia dessa cidade. Famosíssimo, por sinal. Rogério, cada coisa que você vai contando, a gente vai tirando como se fosse um petróleo da terra. Não para de jorrar a história de Itatuí, né? A começar por esse prédio, que aqui no início do século XX era o fórum em cima e embaixo a cadeia pública. Prazer receber você aqui no Visita Record. Eu que agradeço, Ruivo. É uma alegria, uma satisfação muito grande. Itatuí realmente é um poço, é um petróleo mesmo de grandes expressões artísticas. A gente conhece internacionalmente a música, mas temos o teatro, por isso o conservatório dramático e musical doutor Carlos de Campos. Itatuí também sempre quis ser a capital do teatro, mas por vocação somos a capital da música. A história do conservatório começa por causa das bandas que aqui existiam antigamente, a banda Santa Cruz, a banda Cesário Lange. Tinha tantas bandas daquela época, no início do século XX, que motivaram o conservatório a vir para cá, para a cidade? Exato. Na verdade, o conservatório ia ser construído pelo estado em algum município. E daí, Itatuí foi a cidade escolhida pela sua formação cultural, tanto das bandas como também pela Seresta. Cidade Ternura vem da Seresta. Então você tinha a possibilidade de adentrar a um sarau numa residência e curtir uma boa música. E era muito comum isso na época, Rogério? Era muito comum na época, por muitos seresteiros, por relatos de muitos seresteiros, era tradicional na cidade. É verdade, estamos aqui vendo essa homenagem aos seresteiros, fortíssimo até hoje aqui em Itatuí. Sim, a Seresta é um ponto importantíssimo. No Museu Paulo Setúbal, a gente realiza, inclusive, a Noite da Seresta, justamente para salvaguardar a memória dos seresteiros, trazer esse gênero musical que embalou tantos casais, né? E que agora a gente está salvaguardando essa memória por meio da Noite da Seresta no museu. E é por isso que é Cidade Ternura, então? Cidade Ternura também, por esse mérito. É, muito legal. Me conte uma coisa, vamos falar hoje especificamente desse museu para as pessoas que querem visitar, até para você rapidamente contar um pouco a história do tatuiano Paulo Setúbal. Exatamente, o Museu Paulo Setúbal, ele é um museu histórico, ele foi construído, ele foi constituído, vocacionado na década de 50, porém ele foi municipalizado agora recentemente, há pouco mais de 19 anos. Então, nessa municipalização, a nossa vocação é salvaguardar a memória do tatuiano e também do povo que aqui reside, que aqui residiu. E Paulo Setúbal é o nosso patrono, ele que foi agraciado e imortalizado pela Academia Brasileira de Letras. É um privilégio, hein? Uma honra, né? Termos um representante na maior... Pois é, é muito difícil isso. Sim, hoje em dia ainda tem uma dificuldade muito grande com toda a parte literária. E só naquela época, né? Naquela época era muito mais difícil e Paulo Setúbal nos representa, deixou lá imortalizado a sua digital na literatura por meio da Academia Brasileira de Letras. E nessas imagens que nós estamos observando é um pouquinho da história que as pessoas podem acompanhar desse grande escritor, né? Qual foi o grande destaque do Paulo Setúbal na literatura brasileira? Na literatura, o que elevou o nome dele mesmo foi em 1925, a Marquesa de Santos. Ah, é? A Marquesa de Santos. Mas é óbvio que ele tem aí a Alma Cabocla, tem Confit, Choraí, todo mundo ficou muito curioso, porque ele verticalizava o conhecimento dele em nome da história do Brasil. Então ele trazia a história da família real no Brasil, então ele foi aguçando essa curiosidade, trazendo. E isso possibilitou aí a imortalidade dele na literatura. Nossa, meus parabéns, muito merecido, né? Um museu em homenagem a esse grande escritor. Bom, como não se bastasse só o Paulo Setúbal, você vai conhecer um pouquinho também da Rota dos Tropeiros e o surgimento dessa região. Como é que é essa história que está no segundo andar aqui do museu? Exatamente. Nós temos aqui a história, como é a vocação do museu, contar a história da formação da cidade. Então, como ela se formou, né? A Tatuí, antes, era um território bem mais vasto, com as divisões de distritos, né? De criação de novos municípios, nós fomos ficando menores. Mas aí está toda a história de como fomos construídos, né? Os tropeiros que por aqui passavam, qual a cultura que eles deixavam, tanto da gastronomia, como também da cultura do dialeto, né? Então, o museu está aí totalmente de portas abertas para você conhecer um pouco da história da formação da cidade, da história dos tropeiros e também da sua competência aí na sua vocação, que é a capital da música. Com certeza. Tanto é verdade que aqui você tem uma interação com esses instrumentos. É possível você ouvir o som de cada instrumento, como você pode observar, eu mesmo aí brincando nesse momento, ouvindo aí um violino. Que bonito essa parte, eu gostei muito também, dá para a gente interagir, achei bem bacana. É importante porque às vezes nós ouvimos uma orquestra na sua totalidade, mas não identificamos qual é o instrumento que está sendo executado naquele momento. E aqui você tem a oportunidade de ouvir, graciosamente, ou violino, ou um trompete, ou um trombone. E é maravilhoso, assim. E o museu está de portas abertas para você que gosta de conhecer um pouco da cultura, das tradições. Venha visitar o Museu Paulo Setúbal, sempre. Grande Rogério, muitíssimo obrigado. Olha, é assim, é uma cidade tão tranquila, tão gostosa. É, você viu, ele fica rindo à toa. É assim mesmo, viu? Rir o dia inteiro, tranquilo. Falar que sem estresse, por quê? E é assim eu sinto na população também. Existe um refinamento da população e eu acredito que seja por causa da música, não é isso? É por causa da música, é porque nós temos a ternura em nosso coração. E aí embala todo mundo a receber bem os nossos queridos. Olha, a gente vai para o intervalo comercial e depois nós vamos conhecer também aqui um hotel que tem 83 anos, que é o Fiol. Hotel Del Fiol. Del Fiol, é onde surgiu inclusive as primeiras invocações do conservatório, né? Exatamente. Ali poderemos dizer que temos a pedra fundamental da história do conservatório, porque foi ali que nasceu o sentimento em trazer o conservatório para Tatuí. Eles abriram o restaurante agora, nós vamos mostrar a gastronomia do hotel, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu já volto. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, muito obrigado.